Já o ritmo de crescimento da economia está muito lento. Vamos ouvir a explicação da Miriam Leitão, que está aqui com a gente. Vamos lá. Miriam, a produção industrial, os números dados agora pelo IBGE, confirmam essa lentidão. Como é que a gente pode explicar isso? O que é que está acontecendo? Pois é, Chico, eu acho melhor explicar mostrando no telão o que é a produção industrial desse ano. Porque é uma produção industrial, eu já falei sobre isso aqui, que sobe e desce, né? Quer dizer, começou o ano bem, depois caiu, teve quatro meses de resultado positivo, três de negativo e zero. O dado divulgado ontem foi 0% o crescimento ou não crescimento de agosto. E, além disso, o IBGE diminuiu a queda de julho, porque era 2% de queda e ficou 2,4 de vez em quando eles fazem essa revisão. Ou seja, a indústria, ao longo do ano, por enquanto está positivo, deve fechar o ano no positivo, mas o ano passado a indústria encolheu e não vai compensar, não vai chegar ao ponto de compensar a queda do ano passado. Mas sabe que o PIB esse ano está assim, quer dizer, o primeiro trimestre, né, produção industrial, o PIB foi 0,6%, um crescimento médio. Depois, o segundo trimestre foi excelente, 1,5%. Já o terceiro trimestre, por esses dados da produção industrial, já dá para ver que vai ser um resultado fraco. Mas o quarto trimestre pode ser melhor. E qual o setor da indústria que está um pouco melhor ali, Miriam? Olha, o setor que está realmente bom é a agropecuária. Esse salvou a lavoura esse ano. Literalmente, né? O salvou a lavoura, porque foi um crescimento muito forte e neutraliza essa oscilação da produção industrial que mostra que não está tendo um crescimento sustentado. E o dólar. O dólar teve uma notícia boa ontem, né, tem tido uma notícia boa nos últimos dias, mas uma notícia boa provocada pela notícia ruim deles. É porque os Estados Unidos estão, como se sabe, parados. O governo parou por causa do problema político nos Estados Unidos. Então, com a economia, com o governo parado, a economia americana não se recupera. Aí, a aposta no mercado financeiro é que o dólar cai, e o dólar caiu em relação a várias moedas, caiu em relação ao Brasil. No nosso caso, é muito bom, porque o dólar subindo estava pressionando a inflação, que já está alta. Então, a gente tem pelo menos um lado bom desse problema americano. Para nós.